Pelo seu nono aniversário, a Visão oferece-lhe mais um grande lançamento. De Clara Pinto Correia, numa edição exclusiva para os leitores da Visão, o regresso das personagens de Adeus Princesa 20 anos depois, no novo livro A Arma dos Juízes. Já nas bancas com a revista Visão, por mais 6 euros. Visão. Indispensável. 10% dos motociclistas que embatem num raio, morrem. A 40 km hora, são lâminas que matam e mutilam. É urgente proteger os raios. É urgente proteger a vida. Casar na véspera de Santo António é das tradições mais bonitas de Lisboa. Se desejam partilhar connosco essa tradição, inscrevam-se na junta de freguesia ou na vossa paróquia até ao dia 3 de abril. Câmara Municipal de Lisboa. Não deixe que o silêncio tome conta do país. Abro agora este espaço aos nossos telespectadores. Falamos agora com o David Pires, reformado de Sintra Botar. A atualidade exige debate e a participação dos cidadãos. E tem o crescimento de muitos casos nos Açores que são silenciados. Telefone. Escreva. Ou utilize-se com notícias interativa. Mas diga sempre o que pensa. Em direto. De manhã e à tarde. Há demasiada especulação no rádio imobiliário. Para que ficar em casa? Às voltas com os seus botões. O vosso programa é extremamente útil. Eu agradeço aos vossos convidados que têm postos pontos no exijo. Opinião Pública. O direito à livre expressão. Estas mulheres têm fúria de vencer. E este realizador não sabe bem o que fazer. Com a assinatura da Playboy. Amante latino. À manhã à noite. Na 5. Vem aí. Curação de estudante. Uma lição de vida. Já reparou? A Executive Digest mudou. Está mais prática e fácil de usar. Mais completa. E muito mais bonita. A Executive Digest melhorou. É natural que aconteça o mesmo com a sua carreira. Executive Digest. Saber é poder. No Doubt. Gwen e a sua banda estão de volta com o novo álbum Rocksteady. Volta o teu espírito com os No Doubt. Já venda. Soldadinhos de chumbo da Idade Média. Uma coleção dos guerreiros que fizeram história. Fascico e templário por 2,99 euros. Altaia. Bruno é o maior. Nós estamos contigo. Bruno tem uma personalidade muito diferente. Deixem-me um par. Já tem a cabeça. Farta, furado. Farta, ouvir coisa. Já, se não é subversivo. Eu choro, estou descarregado. Mara! Rita é a única pessoa que eu permito certas coisas que eu nunca permiti a ninguém. Sou o Bruno Rocha. O que eu mais quero é que vocês me deixem em paz. Este é Bruno. Um rapaz cheio de fúria de viver como tu. Descarrega toda a adrenalina de segunda à sexta-feira. Fúria de viver. Aqui a vida vive-se minuto a minuto. Todos os dias. Macalhau Ribeira Alves demolhado e ultraconjelado patrocina este programa. Uma mulher fora de série. Chegou o momento da verdade. Carlos Cruz escorrega nas perguntas de Catarina Furtado. Quero desarmar as minhas cervezas. A família, os amigos e as crianças ajudam a conhecer o senhor de televisão. É difícil achar defeitos numa pessoa assim. Descubra também a última fã dos Scorpions em tons de vermelho. Sábado, ao início da tarde, um programa fora de série. Catarina.com A teimosia de Júlia não tem limites. Para tirar o marido da prisão, resolve investigar o súbito enriquecimento do antigo diretor de Renato. Mas na iminência do perigo, Chico Maia aparece como o único salvador. Estou pagando mil para um, como essa história não faz sentido. Não, eu posso pagar até dois mil para um. E daí? A chance que eu tenha nela que eu vou me agarrar. A manhã, desejos de mulher, apaixonante. Nívia Soft, apresenta a novela.